Professor Paulo Manzano fala dos Jogos da Juventude em Dourados. Professor, tudo pronto? Quantas equipes foram confirmadas para esses jogos que começam no próximo final de semana? Tudo pronto. Inicia no dia 20. Às 15 horas teremos o Congresso Técnico e às 19h30 no Ginásio da Unigrã a abertura. São 20 municípios inscritos nas modalidades de voleibol masculino, que nós temos 11 equipes. No voleibol feminino, 10 equipes. No basquetebol masculino, 12. No basquetebol feminino, 3. No handball masculino, nós temos 8 equipes. E no handball feminino, infelizmente, 2 equipes só confirmaram a presença e faremos uma melhor de 3 jogos. Professor, modalidade de 15 a 17 anos, quer dizer, o nível um pouquinho melhor, com certeza, do que os jogos escolares, até porque vale vaga para o Nacional? É, a gente espera que o nível tenha melhorado, porque no ano passado não foi muito bem o Mato Grosso do Sul no brasileiro. Então, esperamos esse ano, com as equipes vencedoras, o melhor índice. Quanto aos atletas, ficarão novamente em hotéis, centro de convivência foi feito também, como é que vai ser? Será, nós teremos centro de convivência no pavilhão de eventos lá em Dourados e também onde serão as refeições. E nós teremos lá também o centro de convivência, né, no pavilhão. E os jogos serão no Imaculada Conceição, na ABB, na Unigran. Bom, e os atletas ficarão em hotéis novamente, não tem mais nada a ficar em escolas? Realmente, nenhum atleta vai ficar em escola, em alojamento. Todos os atletas ficarão em hotéis. Com essa categoria de 15 a 17 anos, as equipes classificadas terão vagas garantidas para Londrina? Para Londrina, de 13 a 21 de novembro, sendo que essas modalidades viajarão no dia 15 de novembro e retornam dia 21. Os atletas da categoria individuais do Jô Júnior que já foram disputados, já estão confirmados, já estão tudo acertados, o que falta alguma coisa? Está faltando para a gente definir, junto com os técnicos, aqueles atletas que não conseguiram o índice e que estão próximos à marca. Porque aí a gente leva uma equipe maior. Haja visto que o atletismo não será em Londrina, será na cidade de Maringá. O problema técnico da pista lá em Londrina foi transferido para Maringá. Então nós temos um ônibus para deslocar para Maringá, então a equipe nossa no atletismo deve ser maior. Com referência aos Jogos Brasileiros da categoria de 12 a 14 anos, qual é a avaliação que o Fundo Esporte fez sobre a participação do Maduro do Sul? Bom, eu participei na parte das individuais. Foram 11 medalhas, a mesma coisa que no ano passado. Achei que poderia o judô trazer mais medalhas, mas nós tivemos um problema com o atleta do judô e com a luta olímpica, que eles na hora de pesar não deram o peso e foram eliminados. E o menino que foi eliminado do judô era medalha garantida de ouro porque é o campeão brasileiro. Então nós poderíamos ter sido melhor que no ano passado, mas nós estamos um pouco longe de anos bons que nós já tivemos até com 18 medalhas. E nessas modalidades coletivas de Dourados, acho que de repente para aí o prazer, há alguma chance de medalha ou não? Agora, para o Dourados, nós temos chance, sim, no basquetebol masculino, a equipe é forte e também na modalidade do handball feminino também, de Dourados também é forte. Algum atleta em especial que virá para a abertura ou não? Ouve-se falar no começo que iria um atleta da seleção brasileira no handball, foi confirmado ou não foi? Não, como era para ser no mês de julho, já estava confirmado com passagem marcada pelo COBE, como foi transferido, então nós não teremos esse atleta aqui porque não bate no calendário para ela vir, seria uma menina para a cidade de Dourados.